Fala pessoal, sou Rodrigo Cavaca, estou aqui para contar um pouquinho da vida de atleta, a vida de atleta no jiu-jitsu, o que nós fazemos, como nós vivemos, quais as dificuldades que nós encontramos e para falar um pouco da vida de atleta eu vou falar um pouquinho da minha história. Comecei em Santos, na época nós não tínhamos internet da maneira que nós temos hoje, nós não tínhamos então acesso à informação do jeito que nós temos hoje. O que eu quero dizer com isso? Que para que nós pudéssemos buscar algo novo, informações novas, técnicas novas, saber quem são os atletas em destaque em outros estados, nós esperávamos as revistas chegarem na banca, a Grace Magazine, a Tatame, nós esperávamos notícias desesperadamente por mês, todo mês chegava e a gente corria, então era assim que funcionava. Nossas referências eram pessoas muito distantes que nós sabíamos que existiam, mas que nós não tínhamos nenhum acesso a elas. E aí muitas vezes o nosso trabalho era apenas fazer o que achava que tinha que ser feito, para um dia chegar aonde aquelas pessoas que nós víamos nas revistas chegaram. E aí comecei a treinar em Santos em 1999, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, ganhei mundiais nas faixas coloridas, ganhei brasileiros nas faixas coloridas. E já por aí já começávamos a enfrentar algumas adversidades, algumas dificuldades. O primeiro ponto é que o jiu-jitsu é tido como um esporte amador, não é um esporte olímpico, não é algo que dá uma visibilidade tão grande quanto o judô, por exemplo, que é uma arte irmã. Só que a diferença é que eles estão nas Olimpíadas, grandes patrocinadores, muito mais visibilidade, Correios, Sabesp e por aí vai. E no jiu-jitsu não, poucas empresas de grande porte acabam dando uma oportunidade, antigamente pior ainda, devido a essa falta de informação que não chegava. Se não chegava para nós, que éramos os praticantes, os competidores na época, imagina para o público leigo, que eles não tinham o mínimo interesse de comprar uma revista de jiu-jitsu para saber o que estava acontecendo. Então aí a dificuldade aumentava, porque nós precisaríamos disputar campeonatos, nós precisaríamos nos cuidar, alimentação, preparação física. A própria academia de jiu-jitsu muitos têm que pagar, até desde então tinham que pagar, eu sempre paguei mensalidade. Você tinha que ter uma vida de um atleta profissional sendo um amador e com estrutura e suporte de amadores. E muitas vezes treinando mais do que os profissionais, que tinham todo um suporte de uma equipe multidisciplinar, uma equipe com preparado físico, uma equipe com nutricionista, uma equipe com psicólogo, com treinador da modalidade. Uma estrutura para que pudesse levá-los às competições. E a gente era na raça, a gente buscava o nosso próprio treino, a gente fazia o que a gente achava que tinha que ser feito, a gente comia o que a gente achava que era certo, a gente tomava suplemento que a gente achava que era certo, que o amigo de treino falava que dava bom para ele, para a gente também, a gente achava que ia dar. E muitas vezes a gente pegava, ia para alguma competição, fazia vaquinha, juntava dinheiro daqui e dali para pagar uma inscrição, colocava todo mundo dentro do ônibus que a gente fazia de uma cidade para outra e depois para outra e para outra até chegar no destino final. Chegava um, dois dias de antecedência na competição, dormia na academia de algum amigo para poder lutar no dia seguinte ou então saia direto do ônibus, direto para o ginásio, viajava a noite inteira como de Santos para o Rio. A gente dormia no ônibus a madrugada inteira, chegava, descia no ginásio, lutava, lutava, voltava para o mesmo ônibus e voltava para Santos. Isso eu estou dizendo campeonatos brasileiros, campeonatos mundiais que na época eram no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube. Então essa era a nossa história, esse era o suporte que nós tínhamos. Nenhum mais. O que fez a gente chegar? O que fez grandes atletas se destacarem como isso? É a resiliência, é buscar ter a disciplina, saber realmente o que queria da vida e foi o que nós fizemos. Muitos ficaram pelo meio do caminho, a gente vê muitos talentos sendo desperdiçados, mas a gente vê isso até hoje devido também a falta de suporte no país. Mas no Jiu Jitsu era muito, a gente, nossa, se esse rapaz aqui tivesse um suporte, ele conseguiria chegar também. Então foi uma seleção natural, muito forte, que aconteceu na minha época no Jiu Jitsu. e com isso o tempo foi passando, as coisas foram melhorando. Só que não muito, foi muito devagar, muito lento comparado a algo que normalmente acontece num esporte profissional. Eu me recordo de um fato, foi um momento em que eu fui buscar um patrocínio através de um contato de um amigo, numa empresa, sentei numa mesa com um dos diretores da empresa e o rapaz perguntou para mim, o que você está precisando? Eu falei, estou precisando de um suporte. O que você faz da vida? Eu sou lutador de Jiu Jitsu. E aí ele disse, não, não, está tudo bem, mas o que você faz da vida? Eu falei, eu sou lutador de Jiu Jitsu. E aí ele perguntou para mim, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de um suporte, eu preciso, eu viajo. Antigamente os campeonatos não eram a nível internacional, eram mais o campeonato mundial brasileiro, que eram os mais importantes, eram no Rio de Janeiro. Então não tinha necessidade tremenda de viajar para o exterior ainda. E aí ele me ofereceu um emprego. Então eu estou procurando um suporte para que eu pudesse viver de algo que eu amava, de uma profissão, como atleta, me tornar um dia profissional. E as pessoas tinham uma visão tão negativa devido à falta de informação, devido ao acesso à realidade. E também num período de marginalização do próprio Jiu Jitsu, na época que o Jiu Jitsu começou a ser desbravado no Rio de Janeiro e apresentado ao mundo, de uma maneira um pouco grosseira, mas que foi na época até entendo que o mal necessário para uma certa divulgação da modalidade, devido a não haver campeonatos, para que pudessem mostrar a sua eficiência. E essa notícia, ela correu durante anos. A grande mídia acabou abraçando essas informações negativas, foi colocando, e como não tinha tanto acesso à internet, ferramentas e meios de comunicação assim, aquela antiga imagem dos brigadores, dos encrenqueiros, dos pitboys, foram por anos sendo comentadas e levadas à frente pelo público leigo em geral. E nós que vivíamos do Jiu Jitsu, buscando atrás dos nossos objetivos, nós sofriamos com isso. Já era amador e nós ainda enfrentávamos esse preconceito. E esse preconceito acabou nos colocando num processo muito devagar, até que nós conseguíssemos realmente profissionalizar a modalidade. Então, nós fomos enfrentando vários obstáculos, nós fomos superando, até o momento que eu cheguei na faixa preta. Quando eu cheguei na faixa preta, eu entendi que eu precisava profissionalizar. Só que eu não sabia como, porque todo mundo que nós víamos ao redor vivia de uma maneira amadora. Todo mundo foi criado de uma forma amadora e acabou dando continuidade a isso. Só que eu comecei a entender que o processo não poderia continuar daquele jeito, senão ia ter um fim. E não podia ter um fim, porque a vida de atleta é muito legal, mas ela acaba, ela é curta. A carreira de atleta é curta. E depois o que eu ia fazer? Eu ia deixar a modalidade, a arte marcial que eu tanto amo, de lado, para poder buscar outra profissão. Não era isso que eu queria para a minha vida. E desde o primeiro momento que eu recebi a faixa preta do meu mestre, eu comecei a dar aulas, eu comecei a treinar atletas. Isso tudo em paralelo com os meus próprios treinamentos profissionais, com a minha preparação física, com meus treinos técnicos de jiu-jitsu. Fui buscar nutricionistas, fui buscar médicos endocrinologistas, fui buscar psicólogos, fui buscar parceiros de treinos melhores. Vim para São Paulo, onde eu comecei a treinar na equipe Brasa, com diversos outros campeões mundiais na faixa preta já. Aquilo que eu queria para mim, eu fui para o lugar onde eles estavam treinando. E aí foi o que acabou me dando uma direção mais correta. E aí tudo isso em conjunto, fez com que hoje eu estivesse aqui com certeza, hoje eu estivesse numa estrutura como essa, numa estrutura também como nós temos em Santos, essa aqui de Moema recém-inaugurada. Um projeto completamente profissional, com uma metodologia de ensino, onde nós temos programas, que esses programas adaptados totalmente a pessoas de todos os níveis, principalmente aos não praticantes, principalmente aquelas pessoas que anos e anos e anos lá atrás tinham preconceito. Essas pessoas se tornaram o meu público-alvo, porque hoje nós temos ferramentas o suficiente para mostrar o quanto grandioso é o jiu-jitsu. São essas pessoas que nunca treinaram jiu-jitsu, nunca praticaram jiu-jitsu, não têm conhecimento da modalidade, são elas que eu vou atrás. Porque devido à quantidade de valores e princípios que o jiu-jitsu tem, nós já mudamos centenas, milhares de vidas. E eu sei a força e o poder que o jiu-jitsu tem de influenciar pessoas positivamente. E é essas pessoas que precisam da arte marcial, precisam do jiu-jitsu, só que hoje nós temos uma ferramenta muito forte a nosso favor, a internet. A internet hoje nos facilitou com que a informação chegasse da maneira que nós quiséssemos. Isso aí faz total diferença. Então, aquelas pessoas de antes que criticavam, hoje, com certeza, elas são as pessoas que mais nos apoiam. Isso foi um processo. E eu acabei com o tempo deixando de ser um atleta profissional. E o que eu ia fazer se eu não soubesse dar aula, se eu não soubesse administrar uma academia, se eu não soubesse dar uma aula particular, se eu não soubesse dar um seminário, eu ia ter que parar com o jiu-jitsu, eu ia ter que buscar uma outra profissão para mim. Eu não estava preparado para nada. Eu ia fazer o quê? Eu fiz faculdade de arquitetura. Talvez eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com arquitetura? Cara, eu não gosto. O que eu amo é o jiu-jitsu. Então, eu vi que essa confusão toda, dessas multitarefas que eu vim trazendo comigo, desde que eu recebi a faixa preta, tendo uma academia, dando aula para adultos, dando aula para crianças, dando aula para particulares, dando aula para todo mundo, e ao mesmo tempo treinando atletas e me treinando, fez com que eu pudesse um dia aposentar como atleta profissional e dar continuidade, só que agora para sempre. Eu não tenho a mínima necessidade de pensar em mudar de profissão, em que o jiu-jitsu tenha um fim. Não, o jiu-jitsu não tem um fim. O jiu-jitsu se tornou infinito para mim, devido ao amadorismo desde lá do começo. Esse próprio amadorismo foi uma das principais ferramentas que eu utilizei para que eu me tornasse um verdadeiro profissional, de verdade. Então, a gente não deve... Caramba, eu tenho que dar aula, eu tenho que treinar, eu nunca tenho dinheiro, eu não sei o quê. Não, vai. Eu sei que é difícil. Tudo na vida vai ser difícil. Quanto mais difícil estiver sendo, pode ter certeza que mais próximo do teu objetivo você está chegando. Não tenho o que falar, não tenho que ser diferente. A partir do momento que está fácil, a gente tem que estranhar. E o jiu-jitsu nos coloca nas maiores dificuldades, tanto dentro, mas principalmente fora do tatame. A dificuldade não é só quando o cara está com os dois ganchos, com estrangulamento engatado nas tuas costas dentro do tatame. Não, a pior dificuldade é quando você está treinado dentro do tatame, e você não tem condições financeiras de você conseguir chegar no exterior e lutar no campeonato mundial. Que aí você tem que fazer vaquinha, você tem que passar muitas vezes por humilhação, de pedir para as pessoas um favor, de você conseguir pedir favor para um lugar onde dormir lá no exterior, para você chegar aos trancos e barrancos e conseguir chegar lá. Esse é o mais difícil. Então, a gente está acostumado com dificuldade, a gente está acostumado a superar adversidades e fazer acontecer. Porque só é campeão mundial de jiu-jitsu quem supera tudo isso, quem passa por cima de todos esses obstáculos. E com certeza essas são grandes lições que nós podemos passar à sociedade e fazê-los de pessoas melhores. Então, pessoal, espero que tenham aproveitado um pouquinho de tudo que eu passei de forma resumida da minha caminhada. Tenham um ótimo dia, um ótimo, um feliz dia do atleta, um ótimo dia do atleta, né? Eu já fui um atleta, hoje eu vivo ao lado deles, ao redor deles, envolvido com eles e me orgulho muito de ter passado o que eu passei de toda a minha jornada e de ter visto tantas transformações de vida como eu vi até hoje. Ouça!